A seguir, programa Clique Noite, oferecimento COPE. A seguir, programa Clique Noite. Você acompanha no Clique Noite de hoje com a exclusividade, inauguração da Luxor Beleza e Moda, novo espaço de beleza aqui do Grande ABC, o Américo Brasilense 343, é o novo endereço. Com certeza as mulheres vão ficar cada vez mais bonitas, os tratamentos que a Luana Fernanda propõe a partir de hoje, com toda a sua equipe muito especial, muito especializada, e também teremos semijóias folhadas, a ouro, a prata, nós estamos com as meninas da Santa Prata, a Maria Luísa, a Patrícia, sócias, e não precisa nem falar, mas irmãs também, é óbvio. Né, Patrícia, Maria Luísa, boa noite. Boa noite, tudo bem? São parceiras da Luana, já de outros momentos, não é verdade? Já, nós o conhecemos há bastante tempo, já tivemos outras parcerias também, ela já foi modelo para a nossa empresa, fez um catálogo maravilhoso com a gente, luxo, e aí continuou uma amizade bem bacana, e agora a parceria com a Joias. E agora a parceria é de empresárias para empresária, é porque agora nós teremos a Santa Prata aqui na Luxo. Aqui também na Luxo. Bacana. E o que nós vamos oferecer aqui para os clientes aqui do ABC através da Luxo? Muitas peças, como que vocês vão oferecer? Olha, o que a gente pode oferecer é beleza. Beleza, né? Beleza. Tendência atual. Tendência, beleza, qualidade, peças muito bem desenhadas, acabamento de joia. Vocês são designers, né? Sim, designers. Vocês desenham todas as peças na Santa Prata? Todas as peças. A gente tem que conhecer bem, porque é uma peça mais bonita que a outra. Nós vamos chamar daqui a pouquinho a Luana para mostrar, inclusive, já que ela é a modelo da Santa Prata, é linda e está hoje, né, usando. Está, está usando um modelo maravilhoso da coleção nova. Maravilhoso e espetacular. Espetacular. Um modelo em ônix com espinélios negros. Lindo. Lindo, maravilhoso. Da coleção nova já. E a gente nota que o acabamento é fantástico, né? De joalheria. Quantos anos tem a marca? Tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. O que vocês fazem para desenhar cada peça? Onde vocês buscam a inspiração do talento? Claro, primeiro. Mas o conhecimento, vem tendência europeia? Conta para a gente, como que é isso? Não, a tendência é europeia. Europeia mesmo? É, é, é. A gente viaja bastante, olha tudo por aí e depois a gente tem que fazer uma coisa voltada para a mulher brasileira, que é uma mulher exuberante, é, uma mulher que gosta de, de ficar bonita, não é? Não tem... Maldicima, maldicima, né? É, não tem medo, né? De ficar bonita. Então, são peças bem exuberantes e altas de joalheria, porém, que dá para usar no dia a dia, né? Porque o preço é acessível. Chama a Luana aqui, vem aqui, Luana, por favor. A Luana, nesse momento, é empresária e vamos relembrar um pouquinho o modelo, né? Está usando aqui. Mas essa peça é fantástica, hein, meninas? Está incrível. Você está mais bonita ainda, viu? Obrigada, obrigada. Linda, linda a peça da Santa Prata. Obrigada, obrigada. Santa Prata é tudo de bom, as meninas são fantásticas, o carinho, a dedicação a cada peça, a cada modelo, a cada coleção. E é com carinho que eu trato essas peças realmente com devido valor, ó. É fantástico, sensacional. Como valoriza, não? Como valoriza. Diferença que faz, né? Ela não precisa de muito, né? Mas não precisa de nada, né? Não, mas contribui, né? Sempre contribui. Vai ficar ainda mais nela, não é verdade? Com certeza, absoluto. É verdade? Vocês vão para fora, buscam a inspiração, a tendência europeia. Quando a gente fala Europa, a Europa toda ou temos países mais exclusivos aí? Não, de modo geral, viagens. Qualquer viagem. É, qualquer viagem você se inspira, não é? Vai para o Oriente, vai enfim, dá para... É, é. Beijo, Matrícia. Parabéns, lindo o trabalho de vocês, viu? Muito mais sucesso para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado, obrigada. Grande beijo. Está ainda mais bonita, viu? Lindas, lindas. Obrigado pelo carinho, clique noite daquele. Américo-brasileiro e no centro de São Bernardo. Dizendo em novo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Grande variedade em brincos, colares, anéis, pulseiras e pingentes Com design exclusivo e produzido com as melhores pedras naturais Possui montagem própria, o que garante o ótimo acabamento em todas as suas coleções Conheça a nova loja em São Bernardo para o atacado e o varejo Grife Angélica Dias, 0800 7719269 O Pentágono lança o Pentágono Kids A mais nova proposta pedagógica no ensino infantil e fundamental O Pentágono Kids desperta a criança para o conhecimento E ensina a lidar com a emoção, o consumo consciente, o meio ambiente e a saúde e o bem-estar Matricule seu filho e juntos vamos prepará-lo para as próximas décadas Pentágono, você quer, você pode A magia e a beleza do oceano no seu ambiente Conheça o aquário de parede da Life Decor E torne seu espaço mais alegre e relaxante Com efeito vivo e decorativo O aquário de parede tem design único E substitui quadros e telas de pintura Conheça o aquário de parede da Life Decor E dê um novo sentido à sua decoração AquariodeParede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho Blanco Design, alto padrão, em nove sob medida Fim do ano chegando e a época de tradições e festas E para tornar esse momento mais inesquecível A COPE está com ofertas incríveis Tudo em até 3x 100 churros nos cartões E eletro, bazar e têxtil em até 12x no cartão COPE Fácil Não deixe de experimentar os panetores delícias da COPE Feitos artesanalmente e com fermentação natural Para ficarem mais sofinhos e saborosos Por isso tudo, que o melhor fim de ano é aqui COPE, há 60 anos a cooperativa da sua vida Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental Para conseguir um bom emprego Sou vencedora Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa A formação sólida que a faculdade me deu Fez a diferença para chegar lá Sou vencedora Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país E hoje tenho uma empresa de sucesso Sou vencedora Cursos com certificação FGV Strong Exagis, formando vencedores Inscrições abertas para 2015 Vestibularesagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito Para quem busca sucesso na carreira profissional Com mais de 25 anos de experiência A Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão Metodologia focada no desenvolvimento rápido Das habilidades para a comunicação plena no idioma Professores altamente qualificados Ampla estrutura Com aulas individuais ou em grupo Synonym idiomas Você fluente em 150 horas Com mais de 20 anos de experiência A Brutus Decor Realiza projetos com sofisticação E se destaca pelo design contemporâneo Moderno, clássico e exclusivo Oferece as melhores pedras do mundo Com grande linha de produtos entre mármore importado Granitos diferenciados Limestones Saio Stone Nanoglass e Quartzo Possui instalação importadora própria Garantindo maior funcionalidade e durabilidade Visite o nosso showroom Na Rua das Figueiras No bairro Jardim em Santo André Brutus Decor Supremacia e design Bom trabalho Às vezes você merece mais reconhecimento Nossa Fantástico Pô Oliveira, vem cá Vem ver isso aqui Pessoal, olha só Olha que sensacional Meus parabéns No Porto Seguro Alto Jovem Você também é reconhecido É só mostrar como e quando você dirige E seu seguro fica mais barato Pra começar você vai ter 30% de desconto no seguro e na franquia E ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros Fale com seu corretor Kennedy A primeira boutique de pães e doces do ABC A qualidade de sempre Por um preço que cabe no seu bolso Não deixe de conhecer Saboreie também nossas deliciosas pizzas Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos Kennedy Tradição e qualidade desde 1977 Clique noite hoje aqui na Atrativa Decora Hoje uma noite muito importante Pra Atrativa Decora e também pra região do ABC Atrativa Decora e a Cenari Cortinas e Persianas Apresentam a parceria inédita Ao meu lado O Lauro Miguel Tomar Diretor executivo da Cenari Lauro, boa noite Obrigado pela sua presença aqui na região Pelo carinho da entrevista E é realmente isso, né É um momento importantíssimo Claro, pra Cenari Mas também E muito pra Atrativa Decora Já que será uma loja conceito Já é loja conceito E loja exclusiva na região Exatamente Boa noite, amigo Boa noite pra todos Obrigado pela presença, né E obrigado pela oportunidade Essa é a inauguração da loja Atrativa Decor Que é parceira Cenari É uma loja conceito A primeira loja do ABC Será exclusiva, né Cenari E é um trabalho muito bem feito A mega empresária, né A Arlete Uma pessoa de extremo bom senso Extremo bom gosto Principalmente, né Que acaba ajudando muito a gente E uma empresa muito séria Uma loja muito séria Conceituada Respeitadíssima Seis anos já tem Atrativa Seis anos E nós conversando com alguns arquitetos Que trabalham com eles Que utilizam o trabalho da Atrativa Só elogios Eu acho que essa é a parte mais legal A parte mais interessante Então é uma parceria Bastante interessante É uma loja conceito Que terá todos os lançamentos Todos os lançamentos Todos os lançamentos Irão primeiro para as lojas conceito A primeira loja conceito Que é Atrativa Terá Já tem, né Na verdade já tem no showroom Venha conhecer A coleção Emotion Que é uma coleção exclusiva Cenari No estado de São Paulo Linda Linda Maravilhosa Maravilhosa Produto muito bom Tecidos E aí eu gosto de eu falar Produto de qualidade Porque a gente Sem dúvida Pega, né É o tato Você sente o produto É realmente De uma qualidade ímpar Viu, Loro? É, nós procuramos trabalhar Obrigado Nós procuramos trabalhar Com materiais top Não só do mercado brasileiro Com algumas matérias-primas importadas Como alguns tecidos Proteção solar principalmente Para fechamento de sacadas As telas com fibra de vidro Que o pessoal costuma usar Um material comum Que na verdade Não vai tirar Os raios ultravioleta Do ambiente Então a questão dos acionamentos A questão da garantia Da assistência técnica Dois anos de garantia Dois anos de garantia Assistência técnica Da fábrica Tá Então É um trabalho Que vem sendo elaborado Vem sendo desenvolvido Com muito trabalho Com muita parceria Principalmente das lojas Né Que é o principal E hoje a Cenari Tem o foco Exclusivamente Em atender as revendas Não é qualquer revenda Claro Só as revendas Bem conceituadas No mercado Porque hoje a Cenari Preza Pela marca Preza pelo respeito Pelos 19 anos De empresa 19 anos 19 anos Agora em fevereiro Completamos 19 anos Graças a Deus Então eu tenho certeza Que vocês também Decidiram pela atrativa Até pela figura Que é a Letty Que também é uma figura ímpar Eu brinco Nos bastidores Falam que ela é uma pessoa Incansável Ela que era uma grande executiva De uma empresa financeira Ela é incansável Ela trabalha Ininterruptamente Se precisar 20 horas Trabalha Buscar novos produtos É incrível E assim O que mais empolga É o carinho Com que ela faz É isso aí Você definiu bem Empolgante É uma reação inteligente Você vem aqui Ela faz um café magnífico Poucos lugares eu tomei Muito carinhosa Demais Demais Os bolinhos sensacionais Enfim É uma pessoa Que trabalha com amor Você vê que o resultado Vem da dedicação Não tem nada falso É um negócio muito inteligente Muito legal Então por isso também Além dela Ter nos proporcionado A oportunidade De se tornar Uma loja Conceito Senari Confiou na gente Claro Foi escolhida também Por nós Pela qualidade Pelo relacionamento Pelo atendimento E com certeza Pelo resultado Que os arquitetos Sempre dão Positivo Muito inteligente Muito interessante Então por isso Também foi escolhida Coleção Motions Você vem conhecer Porque está fantástico Parabéns A nossa querida Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho Blanco Design, alto padrão em móveis sob medida Fim do ano chegando e a época de tradições e festas E para tornar esse momento mais inesquecível, a COPE está com ofertas incríveis Tudo em até 3x sem juros nos cartões e eletro, bazar e têxtil em até 12x no cartão COPE Fácil Não deixe de experimentar os panetores delícias da COPE Feitos artesanalmente e com fermentação natural, para ficarem mais sofinhos e saborosos Por isso tudo, que o melhor fim de ano é aqui COPE, há 60 anos a cooperativa da sua vida Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego Sou vencedor Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá Sou vencedora Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país E hoje tenho uma empresa de sucesso Sou vencedor Cursos com certificação FGV Strong Exagis, formando vencedores Inscrições abertas para 2015 Vestibular Exagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma Professores altamente qualificados Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo Synonym idiomas, você fluente em 150 horas Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação E se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André Brutus Decor, supremacia e design Bom trabalho Às vezes você merece mais reconhecimento Nossa, fantástico Pô Oliveira, vem cá, vem ver isso aqui Pessoal, olha só, olha que sensacional No Porto Seguro Alto Jovem você também é reconhecido É só mostrar como e quando você dirige e seu seguro fica mais barato Pra começar você vai ter 30% de desconto no seguro e na franquia E ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros Fale com seu corretor Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso Não deixe de conhecer Saboreie também nossas deliciosas pizzas Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos Kennedy, tradição e qualidade desde 1977 Música 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 Hoje o Clique Noite aqui no Buffet Parmênio A gente acompanha o lançamento da 11ª edição do livro Merck Kulka Junto com a revista Merck News do nosso querido Claudinei Luiz E nós temos uma ilustre presença hoje aqui em Santo André A carne monarca, soprano do André Rie, da orquestra André Rie Que nos abrilhanta muito nessa noite Carme Boa noite, querida Boa noite Gente, uma pessoa extremamente carinhosa Obrigado pelo carinho Imagina, Edmir É um prazer, é um prazer poder estar aqui presente nesse evento de lançamento da 11ª edição do Merck Kulka Que é um trabalho que eu vim a conhecer recentemente, mas sempre ouvi falar coisas maravilhosas Além de ser uma coisa tradicional, né? Já estamos na 11ª edição Então é uma honra poder estar presente hoje aqui Já faz parte do calendário de eventos aqui da região Imagino, imagino Espero que eu possa acompanhar as outras edições de perto também Nós também Nós também Porque sua presença Estava todo mundo aguardando Ninguém quis ir embora Falando, vamos esperar que a Carmen vai chegar Porque a gente quer trazê-la para o nosso público E todo mundo gostaria, claro, de abraçá-la, de cumprimentá-la E conhecê-la pessoalmente Que legal Essa simpatia E aquela voz maravilhosa que você tem Que é algo realmente incrível, né? Imagina O carinho Eu sempre faço de tudo para conhecer o máximo possível o meu público Porque a gente viaja tanto Canta tanto fora do Brasil Com esse trabalho do André Que eu já desenvolvo há 12 anos 12 anos? 12 anos, 12 anos Parece que não, mas voa Então toda vez que eu posso estar presente Mais perto do público brasileiro Eu faço questão Imagina a emoção Quando o André Re começou, né? A orquestra Vocês todos começaram o projeto Primeira apresentação aqui no Brasil Nossa, foi incrível Faz o quê? 2, 3 anos na primeira apresentação? Faz 2 anos 2 anos Foi em 2012 E assim, por mais que ele esperasse um sucesso de público Eu acho que ele nunca pensou que fosse ser tamanho o sucesso Porque nós viemos para fazer uns 10, 12, 15 shows Fizemos 30 Fizemos 30 shows em São Paulo, nos finais do Ibirapuera Em lugar nenhum do mundo foi feito, jamais na turnê dele Tantos shows numa cidade só E o público assim Com a gente vibrando E cantando junto Manhã de carnaval Que ele fez questão de botar uma música brasileira no repertório Então foi realmente emocionante E agora em outubro Nós acabamos de fazer 9 shows de novo No ginásio Ibirapuera E ano que vem Com certeza voltamos Vem ano que vem novamente? Vem Que notícia boa Sempre no segundo semestre É, eu acho que vai ser mais ou menos por volta do mês de agosto Nós não temos isso certo ainda Mas por aí, o iniciozinho do segundo semestre Agora eu passo a questão de deixar aqui um testemunhal Na apresentação do ano passado eu estive lá com a família E não tem como não chorar, gente Você se emociona, você arrepia, você chora Mas eu espero que de felicidade De muita alegria De muita alegria Porque é algo emocionante Que vocês fazem no palco A gente fica perguntando É coisa de Deus É um presente de Deus É algo iluminado É energia que vocês deixam O Ibirapuera Por isso que eu falo, pessoal Quem puder ir Vá assistir a orquestra André R.E. Claro, com a presença da carne Com certeza Porque é algo que vocês jamais viram na vida E jamais vão acompanhar na vida Não tenho dúvida O André até fala isso no show, né A bênção da música Seja ela tocada ou cantada É realmente uma bênção A gente nasce com essa missão E a gente vê o poder que a música tem De transformar não o momento Mas também às vezes a vida de certas pessoas Ele diz no show dele Que a música é um dos maiores remédios E que eu tenho testemunhos de fãs meus Que falam Olha, a gente ouve o teu DVD A gente ouve as tuas canções no hospital E nós nos sentimos melhor Então quer dizer É um remédio natural É um remédio natural a música Com certeza Eu quero mostrar o DVD Que a Carmen autografou com muito carinho pra mim Com muita emoção Porque eu estive no show Mas antes de falar do DVD Como é que fica a família nessa história toda? Tem uma coisa que Muito legal Que criaram na vida Que chama-se Skype Você é casada? Quase Mas o companheiro O noivo Ele aceita O meu coração é casado Sim, sim Ele me acompanha Está sempre comigo Quando possível E quando não É no telefone É no celular É no Skype A minha mãe Eu sinto uma saudade dela Ela sinto uma saudade do país Na verdade Mas é assim É o meu dom Então as pessoas que estão ao meu redor Eles sabem disso Respeitam isso E me acompanham Me apoiam Não é? Brasileira só tem você Tem eu E a Carla Mafioletti Que é uma outra soprano Do Rio Grande do Sul No momento Ela está fazendo Ela não está seguindo em turnê Ela está fazendo ópera na Suíça Mas ela também é Mas é possível isso? Também atuar em outras orquestras? É possível Carreira solo Como nós vamos falar Exatamente Eu comecei minha carreira solo também Então a gente fica jogando ali A agenda E tentando fazer o máximo Conciliar o máximo Não é? Você está linda aqui no Encarte Obrigada Você está com o ar ingênuo Mas ao mesmo tempo Um pouco provocante Está lindo Está lindo Eu gostei muito Eu quis deixar uma marca de vermelho Uma marca de paixão Uma marca de Brasil no ar Essa foto Eu faço questão de falar É de uma fotógrafa paraense Que eu gosto muito do trabalho dela Ela é premiadíssima Chama-se Valda Marques E essa foto Todo o trabalho de arte do DVD Foi feito no meu berço de ópera Que é o Teatro da Paz Em Belém do Pará Que é onde eu comecei a cantar Pela primeira vez ópera Então Esse DVD vai para o mundo Mas ele nasceu em Belém Que gostoso O que a gente vai encontrar no DVD? Fala um pouquinho para nós Eu vou abrir aqui para vocês verem O outro disquinho está com a equipe Para não cair no chão Mas está aqui Quero que você fale um pouquinho E eu estava olhando Tem um encarte também Lindo aqui Lindo, Carmen Olha que graça Linda a foto É Esse DVD Ele é um mix de coisas Ele chama-se Ele foi baseado num show Que chama-se Essas Mulheres Então Ele tem Ele tem as minhas mulheres As mulheres que me acompanham Quando eu estou na estrada Fazendo shows com o André E tem que ter várias mulheres Juntas Tem que ter várias mulheres Então Eu faço homenagem A Elis Regina Eu faço homenagem A Elisete Cardoso Eu faço homenagem A Edith Biaf Eu faço homenagem A vários personagens De ópera De áreas Que eu já cantei com o André Então tem música brasileira Tem Chico Buarque Tem Tem Caetano Veloso Tem jazz É Então É uma coisa bem eclética Mas que mantém sempre Os arranjos Com o pé no clássico Então É bem interessante E eu tenho a participação especial Do Edson Cordeiro Que apesar de ser um homem É uma voz Que me inspirou muito No início da carreira Como uma voz feminina Com seu timbre De contratenor Então Edson Cordeiro Se eu não me engano Posso falar A maior besteira do mundo Mas ele é de Santo André 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 Eu acompanhei muito A carreira do Edson Cordeiro No início A gente gostava Acompanhava Então ele é de Santo André Ele é de Santo André Ele é um querido É uma coincidência Estar aqui hoje Realmente falando dele Em loco Né Mas era um grande ídolo Que se transformou Um amigo E aceitou com todo carinho Fazer parte disso Acompanhado De seu diretor musical Que virou O meu diretor musical Que é o maestro Miguel Briamonte Que fez quase todos Os arranjos E assina Essa produção comigo A gente consegue Terminar com um trechinho De uma canção Pra gente? Pode Eu acredito muito Que a vida é bela Então eu vou cantar Um pouco de Lá vem arroz Pode ser? Claro Posso pegar? Pode Carme Monarca Encerrando a entrevista No Clique Noite Por favor, Carme Um beijo Obrigada Pelo carinho Obrigada Imagina Obrigada Diz que j'ai la perce Allonge Sans un bras Mon cœur Qui bat Des nuis Des nuis D'amour A plus finis Un grand bonnet Que prend sa place Des nuis Des chagrins Se passe É É É É É É É Programa Clique Noite Oferecimento COPE